Eu não sei dizer nesse momento se o país quebra ou não quebra antes da Dilma sair do Palácio do Planalto, mas uma coisa é certa, eu acho que eu quebro antes disso, porque eu passo o dia todo pendurado nesse celular aqui, pendurado com Brasília, São Paulo, Rio, mas é o tempo todo. E claro que eu uso o WhatsApp, inclusive para ligações, mas não são todos deputados, senadores e políticos que usam o WhatsApp. O WhatsApp é um pouco claudicante, não vale muito a pena. Mensagem sim, vale a pena, funciona muito bem, mas o telefone, o fixo é de graça, não funciona muito bem. Hoje, nessa segunda-feira, dia 21 de dezembro, estamos em véspera de Natal, parece incrível, assim, mas eu estou trabalhando, trabalhei sábado, domingo, dia todo, até de noite, agora novamente, e tudo em função dessa crise econômica, política, social e ética que ocorre no Brasil. Não é uma crise só, não. Em outros tempos a gente até disse assim, não, mas temos uma crise política, e aí ela resolveu uma crise econômica, uma crise social. Mas essa mistura, essa tempestade perfeita, crise ética, crise social, agora social, por causa da econômica, econômica e política, tudo ao mesmo tempo, olha, isso aí é coisa assim de repartir o bigode mesmo, sabe? Eu, nessa segunda-feira, acompanhei muito, inclusive, durante o dia, essas conversações que alguns líderes pró-impeachment da oposição, claro, né? Também até da base do governo, que tem quase metade do PMDB a favor do impeachment. Aliás, eu vi uma pesquisa hoje do Datafolha aí, que eu acho que deve ser preocupante para a Dilma lá, tomada lá dentro da Câmara dos Deputados. Tem mais deputados já declaradamente contra, a favor do impeachment, do que contra o impeachment, né? E, claro, tem uma porção de gente que está lá em cima do muro, vê como é que acontece essas coisas. Mas não é boa notícia para a Dilma, não. Isso não é boa notícia, não. Bom, aí, nessa segunda-feira, eu estava conversando, então, com... Agora há pouco, são 17, já é 17 e 19. Então, nesse momento, deve estar havendo uma reunião entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e líderes do pró-impeachment, que querem submeter ao plenário, talvez até antes do Natal, duvido, né? Um projeto de resolução aí que vai meio que bypassar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada sobre os procedimentos já em andamento, em andamento, né? Sobre o que foi feito até agora. Mas um projeto de resolução mudando o regimento interno e prevendo candidaturas avultas para a comissão especial e prevendo votação secreta, isso é fato novo. E com base na mudança de regimento interno, o presidente da Câmara pode novamente buscar a eleição da comissão especial aí. E aí, o que que é? Vão recorrer para o Supremo Tribunal Federal novamente? Talvez recorram até. Eu quero lembrar para vocês uma coisa que eu disse há pouco para o deputado Narcísio Perón. Apesar de todas as restrições feitas pelo Supremo Tribunal Federal, o fato é que uma decisão para mim foi a mais importante de todas, que é a legitimação do processo de impeachment. Porque o Supremo Tribunal Federal questionou o voto, avulso, questionou o papel do Senado Federal, questionou a votação secreta, mas não questionou o pedido de impeachment em si. Ele concordou que podia ter sido admitido sim. Ou seja, o Supremo falou sobre algo que vem depois da admissibilidade, que é todos esses procedimentos relacionados com a formação da comissão especial e o andamento desse processo. Então, legitimado tal, e o governo e os seus cupinchas, dentro e fora do governo, principalmente na mídia paga, não pode mais ficar falando em golpismo, porque o próprio Supremo deles mesmo conestou isso aí. Então não tem mais o que questionar. Então, essa é a grande notícia do dia. E nós estamos, senhores, nesta segunda-feira, dia 21, com o agravamento da crise econômica, com consequências políticas também, que é essa desconfiança do mercado em relação ao novo ministro da Fazenda. Com razão. Esse cidadão, o Nelson Barbosa, foi um dos autores das pedanadas fiscais. Eu tenho publicado diariamente aqui o relatório dos técnicos do Tesouro Nacional sobre isso. Na época do governo, do primeiro governo Dilma, quando eles advertiam ali por escrito, está documentado, dá uma olhada aqui no meu site, está documentado no relatório deles. Olha, cuidado, Dilma, não faça isso que isso é crime de improbidade. É um dos pontos do pedido de impeachment, esse crime de improbidade. Bom, nessa segunda-feira, o mercado, então, assim, olha, agitadíssimo, né? O dólar passou da casa dos quatro reais. Uma alta, às quatro e meia da tarde, de 1,72%. Coisa não está boa, não. Não sei se esse governo aí, o que vai acontecer, não, mas as notícias não são nem um pouquinho boas, né? Vocês notaram, só para finalizar, que depois daquela vitória do governo e dos seus aliados no Supremo Tribunal Federal, houve um silêncio insurdecedor a respeito do resultado? Eles não comemoraram. E o outro lado até ficou meio assim também, não criticou tanto assim. Apesar de que as redes sociais de fim de semana bombaram o acordo do Supremo, né? Mas aqui houve um vácuo, há um vácuo, sim, em relação àquilo ali. A nação ficou estupefata com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? A ameaça de uma corte bolivariana no Brasil assusta mesmo, hein, para valer. Eu volto amanhã. E aí